Olá pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel e estou hoje aqui para juntos trabalharmos uma aula de matemática falando da geometria espacial, falando também da geometria plana, tá? Antes da gente começar, enquanto você se organiza aí direitinho, pega o seu caderno, seu lápis, sua borracha, sua caneta, aqueles lembretezinhos que sempre vale a pena reforçar. Se você acessa as atividades através do Classroom, não esqueça do link de presença, clique em enviar que ele vai garantir a sua presença na aula, né? Aquela aula obrigatória, aquele link que vem da atividade obrigatória. Se você está acompanhando apenas pela televisão, sem acesso à internet, não esqueça de procurar a sua escola e com certeza você tem atividades impressas lá esperando por você. Também não esqueça de devolver essas atividades, ok? Qualquer dúvida que você tenha, a escola é o melhor lugar para você obter informações, o seu professor também sempre vai estar à disposição para estar te orientando e retirando as suas dúvidas. Ou retorne às aulas lá no YouTube, reveja a aula, quem sabe você assim já sana as suas dúvidas, mas não fique com a dúvida, tá bom? Na aula anterior, vocês trabalharam poliedros de Platão, que são poliedros especiais, né? Tem características próprias. Também, todas as faces devem ter a mesma quantidade de arestas. Face são os polígonos que formam esse poliedro. Arestas é aquela linha que une duas faces. Todos os vértices devem ser formados pela mesma quantidade de arestas. Todos os vértices. Aresta aparece na face, aparece no vértice. Qual que é a diferença? Vértice é a pontinha, que liga todas as arestas de um poliedro, tá bom? Relação de Euler deve valer. A relação de Euler que você está acostumado a trabalhar não vem escrita dessa maneira. O que vem escrito pra você? Vértices mais faces igual aresta mais dois. Então, trabalhar com formas diferentes da mesma informação ajuda você no seu raciocínio abstrato. Não temos um único caminho pra escrever uma equação. Vértices representado pela letra V, arestas pela letra A e F, que é o número de faces pra não confundir o processo. Tá ok? Esse poliedro convexo, ele é um poliedro regular. Perceba que a palavra regular está em negrito. Mais pra frente, apenas se for um poliedro de Platão. Também se todas as suas faces forem formadas, de novo, poliedros regulares. Então, o poliedro regular e o polígono regular, eles estão envolvidos no mesmo sólido. Tá? Mas o que é um poliedro, o que é um polígono regular? O que tem a ver a geometria plana com a geometria espacial nesse caso? Portanto, podemos dizer que um poliedro regular é um poliedro de Platão. Mas o contrário não vale. Então, se não forem, se não der certo todas aquelas características do poliedro, ele não vai ser de Platão. Tá? Ele é um poliedro sim, é um sólido, mas não é um poliedro de Platão. Então, pra frente, hoje vocês vão fazer exercícios sobre poliedros de Platão. Tá? Bora. Exágono regular. Você tem um nome bem característico pra esse sólido, né? Ele não tem o apelidozinho? Olha o que eu coloquei aqui. Se tiver algum fã do cubo mágico aí, sabe direitinho do que eu tô falando. Então, aqui nós temos o sólido montado, um exemplo do que é o sólido e aqui a sua planificação, ele é todo aberto. Perceba a quantidade de quadrados que formam esse hexágono, esse hexaedro, que a gente tanto carinhosamente chama de cubo. Pra dar aquela aquecida, um quiz pra vocês. Usando a relação de Euler, demonstre a quantidade de arestas de um cubo. Bom, já falamos o que é aresta, já mostramos a relação de Euler, agora com você já volto com a resposta. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Calculou rapidinho? Essa foi tranquila, né? Essa relação de Euler você já tá craque em fazer. Vamos ver aqui como ficou a correção desse quizinho. Faces. Seis. Uma em cima, uma embaixo. Quatro na lateral. Seis faces. Vértices. Quatro em cima, quatro embaixo. Oito vértices. E as arestas iam sair da relação de Euler. Certo? Vértices. Mais faces. Arestas que eu quero. Mais dois. Somando aqui. Quatorze. Já trazendo o dois pro outro lado. Inverte a operação que está fazendo. Somava. Agora subtrai. Isolamos aquilo que estamos procurando. Catorze menos dois, doze. E arrumando do jeito que a matemática gosta com a incógnita no primeiro membro. Certo? Doze a quantidade de arestas. Professora. Aqui é fácil de contar. Claro que é. É um sólido conhecido. São poucas faces. Você consegue contar. Como é que se fosse um sólido maior? Se fosse um icosaedro. Com vinte faces. Como é que você ia fazer? E sólidos maiores. Porque a relação de Euler não vale apenas para os sólidos de Platão. Certo? Ela vale para todos os poliedros. Vamos para frente. No exercício um. Ainda vamos trabalhar com o exaedro. O teu dadinho. Para você dar aquela reforçada no estudo abstrato. Lembra que eu falei? Do exaedro. Vou ler com você. A figura abaixo representa um cubo de cartolina. Do qual são fornecidas algumas medidas. AB mede três centímetros. Encontre no desenho AB. Esse segmento aqui. Esse segmento está sobre uma face do exaedro. BE. Ele não está sobre uma face. Ele faz parte da aresta. Cinco centímetros. ED. O outro pedacinho da aresta. Cinco centímetros. Não podia ser diferente porque é um cubo. e CD sobre um vértice mede sete centímetros. Nosso enunciado continua. Uma formiga vai de A para C. Você já vai fixar o ponto A e o ponto C onde eles estavam. Caminhando sobre as faces do cubo pelo caminho mais curto. Pode-se calcular o comprimento desse caminho imaginando o cubo desmontado. Já passamos esse slide anteriormente, né? O cubo aberto, planificado. E as faces que estão A e C. Estendidas sobre o mesmo plano. Daqui a pouquinho eu volto com a resposta para você. E a parte do cubo desmontado. E a parte do cubo desmontado. Tchau, tchau. 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 E aí, como é que foi? Conseguiu planificar aí no seu caderno o cubo? É um desenho relativamente fácil, né? Nem precisa ficar tão exatinho ali os quadrados, mas se você tiver uma noção do formato dessa planificação e aonde você vai encontrar os pontos sobre as faces, vai ficar bem tranquilo para você resolver esse exercício. Por quê? Na planificação do cubo, as faces estendidas, a posição de cada ponto sobre as faces, ligando os vértices aqui, ligando os pontos dessa face, desses pontos espalhados nas faces, a gente tem o desenho de um triângulo retângulo, muito queridinho da matemática e uma super ferramenta para resolver problemas de geometria, o triângulo retângulo. E não tem como falar de triângulo retângulo sem lembrar do Teorema de Pitágoras. E ele é uma mão na roda para resolver problemas de geometria espacial, geometria analítica e geometria plana. Vamos ver a resolução aqui desse exercício. A nossa formiguinha percorreu a distância de A para C. Essa distância caracteriza a hipotenusa desse nosso triângulo retângulo. Lembra que a distância de B até E era 5, de E até D, 5 de novo. Isso faz com que um dos catetos desse triângulo seja 10. A, de A até B, 3 centímetros. Então, trazendo esse ponto para cá, eu tenho 3 centímetros aqui. Só que do C até o D eram 7 centímetros. Então, sobrou 4 para colocar no triângulo. Então, nós temos um triângulo retângulo A, C e um pontinho que eu posso chamar de E. Cateto 10, cateto 3, hipotenusa a ser calculada. Olha ele aqui. O caminho da formiga, a medida do nosso cateto e a medida do outro cateto. Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. 10 ao quadrado, 100, mais 4 ao quadrado, 16. A soma de todo mundo, 116, raiz quadrada de 116. Não é uma raiz quadrada exata. Como é que eu faço para melhorar esse resultado? Sempre coloque o resultado mais simplificado possível. Faz a fatoração. Decompõe fatores primos. 116 divide por 2. Lembre que é sempre fazer a metade. 58, que dividido por 2, 29. Que é um número primo, só pode ser dividido por ele mesmo ou por 1. Estamos falando de uma raiz quadrada. Cada dois números que se repetem, eu deixo fora da raiz. Dois números 2 apareceram ali e ele apareceu aqui fora do radical. Ok? Opa, não, dei a nossa resposta. Alternativa A. Então, o caminho percorrido pela formiga, 2, raiz de 29 centímetros. Tudo bem? Exercício 2. Um exercício de lógica. Vamos trabalhar com essa cabecinha. Uma figura super conhecida, de um cara que gosta muito de matemática. Representar objetos tridimensionais em uma folha de papel nem sempre é tarefa fácil. Pergunto para o professor de artes. O artista holandês Escher, aqui a data dele, né? Ele nasceu, morreu, explorou essa dificuldade criando várias figuras planas impossíveis de serem construídas como objetos tridimensionais. O cara era fera. Procura ele na internet e veja mais atividades que ele fez, mais trabalhos desse cara. A exemplo da litografia Belvedere, reproduzida ao lado, que é uma imagem muito conhecida. Veja também outro detalhe aqui. Terceira série. Enem. É o que nos aguarda, não é? Para frente. Considere que um marceneiro tenha encontrado algumas figuras supostamente desenhadas por Escher. E deseje construir uma delas com ripas rígidas de madeira. Já dei uma dica aqui. Rígida, não vai dobrar. Que tenham o mesmo tamanho. Qual dos desenhos ao lado, ele poderia reproduzir em um modelo tridimensional real? Então, tudo que você precisa saber para resolver esse enunciado, está nessa parte aqui. Relacione essas informações aqui com as alternativas das imagens ao lado. E eu já volto com a resposta. 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 Então, analisou direitinho as figuras das alternativas de resposta. relacionou com a resposta. E eu já volto 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 com a resposta. e eu vou fazer com a resposta. E eu já volto com a resposta. E eu já volto com a resposta. E eu já volto com a resposta. 1. Ele é aquele sólido que lembra um balãozinho, que também quem gosta de uns joguinhos diferenciados aí usa aquele tipo de dado naquele formato e a sua planificação apresenta aí só triângulos e triângulos equiláteros. Lembra que nós estamos falando de polígonos regulares, tá? Então o triângulo equilátero é, nós estamos falando de poliéteros regulares e o triângulo equilátero é um polígono regular. Polígono poliétero deixa a professora meio confusa, mas a gente vai acertando. Igualzinho você fez lá com o teu dado no início, só que agora a gente vai fazer junto, tá bom? São oito faces, quatro em cima, quatro embaixo. Não era a mesma coisa do hexaedro? Não, o hexaedro tinha seis faces. Seis vértices, um em cima, um embaixo, quatro na lateral. Então aqui o que você tem? Você tem o contrário do cubo. Se você tem o contrário do cubo, o que vai acontecer com as arestas? Vai dar doze também, tá? Essas informações no cubo são trocadas. Se eu troco o número de faces, consequentemente eu troco o número de arestas e consequentemente o sólido é outro, tá? A relação de Euler se aplica da mesma maneira. O processo da conta é o mesmo, chegando na mesma quantidade de arestas. Então não é porque o sólido tem a mesma quantidade de arestas que outro, que eles são iguais. Eles têm as suas diferenças, tá bom? Rapidinho aqui pra você o quiz relacionado ao nosso hexaedro, aquele balãozinho de São João. O octaedro regular possui quatro triângulos em torno de cada um dos seus vértices. Vértice, a pontinha, tá? Determine a soma das medidas dos ângulos das faces em torno de cada vértice. Como é que é o ângulo no triângulo equilátero? Já vou voltar com a resposta pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguiu resolver? Deu tudo certinho aí pra você? Tranquilo lembrar dos nossos triângulos equiláteros, não é? Aqui a respostinha. Triângulo equilátero tem esse nome porque as três medidas dos seus lados são iguais. Consequentemente, as três medidas dos ângulos internos também serão iguais. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer sempre vai dar 180 graus. 60 com 60, 120, mais 60, 180. Como que ele aparece ali no sólido, no octaedro? Se eu quero saber de um único vértice, quatro ângulos destacados em vermelho aqui pra você. Então são quatro ângulos de 60 graus no mesmo vértice, tá? No encontro dessas quatro arestas. 60 vezes 4, 240, alternativa certa, letra C. Tá bom? Esse exercício 3 que você vai ver agora, ele vem com essa mistura do cubo e do octaedro. É pra te deixar maluco? Não, meu bem. É pra fazer com que você pense nas coisas separadas primeiro e agora elas juntas. Então todos os elementos que elas têm separado, elas vão ter agora juntas no mesmo exercício. Lembrando que você está na terceira série do ensino médio e você já tem bastante bagagem matemática para usar aqui, tá bom? Vamos ao exercício. Considere um cubo de aresta A. Já nem fala a medida na aresta. Os pontos I, J, K, L, M e N são os centros das faces desse cubo. Então cada uma das faces tem uma ponta desse nosso octaedro, certo? E essa pontinha está bem no meio. Como se você pegasse aquele quadrado, dobrasse e aquela pontinha que fica no meio, tá? Respectivamente conforme representado na figura abaixo. O octaedro regular, cujos vértices são os pontos I, J, K, L, M e N, tem aresta medindo. Letra A, A raiz de 3. Letra B, A raiz de 2. Letra C, A raiz de 3 dividido por 2. Letra D, A raiz de 5 sobre 2. Letra E, A raiz de 2 sobre 2. Aparece a fração, você já não gosta, mas eu tenho certeza que você vai responder direitinho esse exercício. Já volto para a resposta com você. E aí 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 Tchau, tchau. 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 E permaneceu aqui na resposta. A letra A não tem nem raiz porque letra não tem raiz. Mas eu trabalho com o conceito do radical. Embaixo do radical quadrado, eu tenho uma potência quadrada, propriedade das raízes. É aquele corta-corta que ninguém se é cortado e dá certo para você, porque você faz uma simplificação. Por isso que o A ficou fora do radical. Tudo bem? Com isso, a alternativa certa é a letra. Vamos voltar lá. Alternativa certa, letra A. Tá bom? Precisa repassar alguma coisa aqui? Você acha que ficou bom? Então tranquilo. E foi isso aí. Hoje, vimos poliedros de Platão. Resolvemos exercícios de apenas dois. Resolvemos exercícios do cubo e do octaedro. Certo? Retomamos o que é face, o que é aresta e o que é vértice. A relação de Euler e um raciocínio um pouco mais elaborado para resolver alguns exercícios. Na próxima aula, veremos os polígonos regulares. Eu falei lá no início da aula. O que tem a ver a geometria plana com a geometria espacial? O que o polígono regular tem a ver com o poliedro regular? Você vai ver isso na próxima aula. Não perca! Fiquem bem. Nos vemos na sequência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.